Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV ESM Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Vamos lá, meu povo! É o canal que mais cresce no nosso Brasil, no mundo, né, da internet. Você vai se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Fica à vontade, vai compartilhando aqui o nosso jornal, a edição de hoje. Clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? E aí, todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado. Tem o nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426. Fica à vontade pra você interagir, mandar reportagens, sugestões. Nilson Araújo, aqui no meu bairro, na minha rua, fique à vontade, tá certo? Interaja, participe aqui junto conosco pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meio de semana. Vamos falar de exposição, vamos falar de cultura, né, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Temos vários artistas, mas um artista plástico que está se destacando é o Danilo, né? Olha só essa amostra, né, essa amostra que está em exposição na Câmara Municipal. O Danilo é barbarense, né, então o Danilo Pagotto, grande Danilo Pagotto, é barbarense e ele traz à exposição a fé, esperança e caridade. A amostra traz vitrais desenvolvidos com técnica própria, além de quadros, como você está acompanhando aí, olha, em óleo, sobre tela, escultura de madeira, peças em resina, bem como cortes e gravações com máquina laser e técnicas livres e experimentais. Essa exposição permanece no hall da Câmara Municipal, né, até o dia 30, agora de abril, com horário de visitação de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 18 horas. Olha que coisa linda, gente, que, 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 né, são obras, né, exposição maravilhosa, vá prestigiar, vale a pena, vale a pena. O Danilo é natural de Piracicaba, né, reside aqui em Santa Bárbara hoje, Danilo César Pagotto, veio para Santa Bárbara aos 6 anos de idade, aos 21, tornou-se religioso da Fraternidade Toca de Assis, onde permaneceu durante 9 meses. E aí, aos 35 anos, é um baita, né, de um artista plástico, e é uma honra, né, gente, uma grande honra para nós aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Olha que coisa linda, tá lá no hall, hein, perto da Galeria de Presidentes da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O homem foi baleado na cidade de Limeira. Quem atendeu essa ocorrência foi a Guarda Civil Municipal lá da cidade. Houve um acompanhamento, né, o suspeito foi detido, hein? Parabéns aí à ação das Forças de Segurança, parabéns à Guarda Municipal da cidade de Limeira, onde esse suspeito foi baleado após essa troca de tiros na noite de ontem. Ele estava com outros dois homens em uma caminhonete com queixa de roubo. As equipes da guarda faziam patrulhamento pelo bairro Jardim Rossi quando viram o veículo sem placas. Foi feito um acompanhamento até que os três homens abandonaram a caminhonete em uma rua sem saída e fugiram a pé. Foi feito ali, minha gente, um cerco numa área verde, olha. Você está vendo aí a arma, a pistola, que foi esse revólver calibre .32 que a guarda, a Romul, acabou apreendendo. Olha aí, esse revólver calibre .32, os suspeitos, eles atiraram nos agentes, a perseguição continuou e um dos três homens foi detido ali perto da ação, do local. Então está aí, parabéns a Romul, guarda municipal da cidade de Limeira, fazendo um excelente trabalho. Agora você imagina, vem cá, você imagina que você está andando com o seu carro e de repente tem uma pano elétrica. De repente começa, você começa a observar algo estranho ali e pega fogo. Foi isso que aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Santa Bárbara. Veja imagens aí desse veículo. Um susto para a motorista. Foi na madrugada desta terça-feira, Avenida Santa Bárbara. Ninguém ficou ferido. A proprietária dirigia o carro, teve essa pano elétrica, pegou fogo. De imediato ela conseguiu colocar o carro no canteiro central e saiu do veículo. Parte da frente ficou aí, desse jeito que você está vendo, destruída. Polícia Militar foi acionada, isolou a lei local para a retirada do veículo. Manutenção importante, né? Os veículos e todos os veículos, automóveis, né? Você tem que estar sempre certinho com o extintor para qualquer tipo de eventualidade como essa, você está preparado. É isso, minha gente? É o meu povo acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. Uma ótima quarta-feira para vocês. Tem problemas, tem denúncias aí no seu bairro, na sua rua. Coloque aí o WhatsApp do povo, né? Reclamações, flagrantes, denúncias, etc. Fique à vontade para o número 997824426. Até amanhã. Beijão com você, mexão comigo. Beijão comigo.